Ok, convido todos a dançar, é assim que nos vamos despedir. Muito obrigada por terem. Os mais velhos vão comandar os mais velhos, os filhos mais novos. Queria agradecer a vossa presença, a vossa partilha. Foi de facto um prazer imenso estar convosco. Sei que alguns adoram de comboios ao meu carro. Um bom regresso e até para o ano, já que não podem vir amanhã. Contamos convosco para o Brasil, está bem? Muito obrigada. Adriano, que é vossa vida. Queridos? Hoje? Hoje. Amém. E isso, foi todos. Não se preocupe se está mesmo quase a acabar. Não se preocupe se está mesmo. Não, não, não. Isto até passou luz, tanto. Se calhar se nós tivéssemos ido a casa, voltávamos para onde isto estava a acabar. Ó, a coisa que isto ia durar mais. Aplausos 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 O que que é? O que que é para? O que é que para a música? Por aí? Então se eu não dissesse que não gostava de eles nem da música, é se eu cago um pouco. Oh! O que é o final? Põe uma música que eu acho que eu adoro! Tênis! Irola, Irola, Irola. Irola, Irola, Irola! Come on! Come on! Este é um bater de palmas muito forte.